Fala pessoal do Elmish, a gente está hoje aqui no Elmish House em Copacabana A gente vai dar um passeio pelo rosto para mostrar para vocês um pouquinho mais das dependências internas aqui do Elmish House Aqui a gente já está chegando perto da área da cozinha, onde o pessoal pode fazer sua própria comida Pela parte da manhã, tem café da manhã todo dia O que mais gostou do Rio foi a gente É cálida, o carnaval transforma a cidade E é uma experiência incrível estar nesta cidade, justamente nesta fecha Eu conheci um par de playas, estive recorrendo o Ipanema, o Leblon Todas são muito lindas, a gente é muito cálida Aqui no hostel sobretudo, a gente que trabalha, atende muito bem os chicos Qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer problema que você tem Tem muitas mulheres que sentem essa segurança de viajar sozinhas Mas você recomenda? Com certeza Melhor experiência da vida Maravilha, e aqui no hostel? Primeira vez em hostel e primeira vez Ah é? Sozinha assim Maravilha Incrível, experiência incrível E na cidade, o que você imagina? Olha, eu conheço o Conde Açúcar, achei muito bonito Eu fui turistar, né? Hoje eu fui na escadaria também, achei muito muito fácil A Patrícia aqui falou que a gente não é... Aqui, onde a gente está, é a cozinha A cozinha é onde você tem total liberdade para fazer a sua comida Pessoal, agora a gente está aqui numa área um pouquinho mais silenciosa, quieta Afinal, é uma parte que a gente espera que você não precise usar muito Afinal, aqui é o lugar onde você vai ficar trabalhando Se você precisar voltar ao seu perigo de trabalho enquanto estiver aqui Tem os quartos privativos, os quartos compartilhados O pessoal fica aqui, depois a praia vem aqui para ficar Então, tem várias opções para você escolher que seja melhor para você aqui no Auguste É aqui na geladeira onde ficam gelando para ficar trincando para vocês na temperatura ideal Tchau, tchau!